Olá pessoal, tudo bem? Quero falar com você hoje sobre os equipamentos de proteção individual precisam ser com um design que não seja tão bonito? O que você acha? Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje? Vem comigo! Eu não sei você, mas eu gosto de utilizar coisas que combinem comigo, que o meu estilo de vida meu jeito de me vestir, de me portar, e quando a gente trabalha em empresa, que bom que seria se os equipamentos também fossem assim, se ele tivesse o nosso estilo, mas eu digo para você que existe sim, agora há pouco eu encontrei aqui nas minhas coisas, nos meus arquivos aqui, esse óculos, e esse óculos aqui, a promessa dele quando ele foi desenvolvido, era que ele tivesse um design bonito, para que você utilizasse um óculos de segurança, com uma proteção incrível, mas que fosse bonito na hora de utilizar, vamos dar uma olhadinha como fica aqui, olha só que interessante, ele foi feito, é claro, ele existe, as lentes são cambiáveis para você trocar, é um design que o fabricante diz que é um design italiano, e italiano não faz coisa feia, né? segundo o próprio fabricante, e é isso aí, é um óculos de segurança, e que tem um design bonito, não é verdade? O que você achou? Então, e aí eu quero comentar com você sobre isso, vamos voltar aqui para o óculos normal Os EPIs precisam ser de modelos que não sejam agradáveis? Quando você bate o olho, você fala assim, ah, isso aqui é um sapato de segurança, isso aqui é um óculos de segurança isso aqui é um blusão de segurança, por quê? Tem uma característica que já foi associada aos equipamentos de segurança, que eles são seguros que protegem a pessoa para aquele determinado risco, mas que ele tem um design que não seja tão bonito Esse óculos aqui, você usaria ele para passear? Com certeza, eu já usei muitas vezes isso aqui para viajar, por quê? Porque ele é bonito, as pessoas batem o olho e falam, ah, deve ser um óculos de ciclismo, um óculos de alpinismo enfim, um óculos de pessoas que andam na neve Então, é um óculos com um design bonito, ele tem uma, olha só a flexibilidade disso, gente Óculos como esse, que eu acabei de mostrar, eles são de uma linha de produtos que tem um design bonito que você pode utilizar em qualquer hora do dia, não é só quando você está trabalhando exposto a um determinado risco No futuro, eu já disse num vídeo meu lá atrás, depois eu vou tentar encontrar e deixar o card aí para você também ver No futuro, os equipamentos de proteção individual não terão mais só essa característica de resistência Ela vai ter também esse atributo de beleza, que faz parte também, né? A gente fala que o IPI tem que ser confortável, tem que ser seguro, adequado ao risco E que a pessoa goste de utilizar Hoje as luvas modernas, já fiz vídeo no canal falando de luvas de proteção contra impacto Existem vários tipos de luvas, com designs bonitos que você coloca e fica com ela o dia todo Tem gente que fala, poxa, essa luva aí parece uma luva de andar de moto As pessoas olham os determinados tipos de IPIs modernos, já com design mais arrojado, mais bonito Gente, esse vídeo é só para dizer para você que as coisas estão evoluindo, os designs estão melhorando E em breve teremos equipamentos de proteção individual também bonitos, também atraentes E no futuro, gente, os IPIs serão cada vez mais bonitos, com design mais arrojado E as pessoas vão querer utilizar o tempo todo, a gente não vai ter mais essa necessidade de ensinar e ficar cobrando Usa seu IPI, usa seu óculos, usa sua luva, porque eles serão tão bonitos que você vai usar no seu dia a dia Então essa é a minha esperança, a minha dica de hoje Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês E segurança é assim que se faz Também, e eu faço